Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê feito em tricô. É um sapatinho bem fácil de fazer. Para você que é iniciante aqui no tricô, vai conseguir fazer com facilidade. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês desejarem. Os materiais que eu vou utilizar aqui no vídeo, eu vou deixar aqui embaixo por escrito, na descrição do vídeo para vocês. Coloquei esse laço de enfeite, mas vocês podem colocar qualquer tipo de enfeite que vocês quiserem. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer na agulha para cada tamanho de peça, nós precisamos medir o pé do bebê, o comprimento, e fazer esse tamanho vezes 2. Então por exemplo, se o pé do bebê mede 10 centímetros, nós vamos fazer 20 centímetros de pontos na agulha. Então para fazer esse tamanho com vocês, eu vou trabalhar aqui 46 correntes que vai dar aproximadamente 20 centímetros. Depois de colocar na agulha todos os pontos, nós vamos começar essa primeira linha tirando o primeiro ponto sem fazer. Agora vamos trabalhar todos os outros pontos que nós temos na agulha em ponto tricô, dessa forma. E assim vamos fazer por toda a linha. Depois de terminar essa primeira linha, vamos tirar novamente o primeiro ponto sem fazer. Isso nós vamos fazer em todas as linhas para dar um acabamento mais bonito a nossa peça. Agora todos os outros pontos nós vamos continuar trabalhando em ponto tricô. Eu vou fazer o ponto tricô pegando dessa forma porque para mim facilita bastante. Mas quem quiser trabalhar o ponto tricô normal aqui da forma tradicional também pode. Então dessa forma vamos fazer toda essa linha. essa linha. Depois continuamos trabalhando da mesma forma que nós iniciamos essa linha e vamos ficar aqui com aproximadamente 5 centímetros de altura. Depois de fazer todas as linhas aqui do nosso trabalho, ficamos com o desenho dessa forma. Ficamos aqui com aproximadamente 5 5 centímetros de altura nessa primeira parte do nosso trabalho. Agora nós vamos precisar fazer algumas diminuições aqui no início da nossa linha. Então com o fio aqui para frente. Esse primeiro ponto nós já vamos trabalhar ele. Então vamos pegar aqui dois pontos e vamos trabalhar eles dois juntos em ponto tricô dessa forma. Esse ponto nós vamos colocar na agulha novamente. Então aqui nós já tiramos um ponto. Vamos trabalhar assim sempre de dois em dois pontos. Aqui já tiramos o segundo. Colocamos o fio na agulha novamente e agora vamos tirar o terceiro. aqui. Vamos fazer dessa forma até diminuirmos nove pontos. Fiz aqui então as nove diminuições ficando com aproximadamente 3 centímetros e meio nessa parte aqui do nosso trabalho, tá? Das diminuições. Agora esse ponto nós já deixamos na agulha. Aqui nós sempre tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. trabalhar e os outros todos eles vamos trabalhar em ponto tricô exatamente como estávamos fazendo nas carreiras anteriores. Então dessa forma vamos fazer por toda a carreira. Na próxima carreira nós vamos diminuir a mesma quantidade de pontos que nós diminuímos desse outro lado. Então da mesma forma nós vamos trazer aqui o fio para esse lado e vamos trabalhar de dois em dois pontos até tirarmos aqui nove pontos da agulha. Então vamos fazendo dessa forma. agora o primeiro ponto já tiramos aqui. Esse ponto nós colocamos na agulha novamente pegamos mais um ponto e tiramos os dois juntos. Então dessa forma eu vou tirar aqui os nove pontos e já volto. Depois de diminuímos aqui três centímetros e meio um fio aproximadamente de pontos. Esse ponto nós já deixamos na agulha e continuamos trabalhando aqui o mesmo ponto em todos os pontos que nós temos na agulha até o final. Depois de finalizar esta carreira nosso trabalho está ficando dessa forma. Agora nós vamos cortar esse fio de um tamanho que dê para nós fazermos a costura dessa parte aqui no final da nossa peça. Agora depois de cortar aqui o fio de um tamanho que dê para nós fazermos a costura dessa parte em branco no final da nossa peça. Eu cortei esse fio. Deixei aqui em espera. Eu vou pegar uma outra cor de fio da preferência de cada um de vocês. e agora nós vamos começar a trabalhar com ele. Então eu já vou trabalhar esse primeiro ponto aqui em ponto tricô para nós segurarmos ali o fio. Depois nós podemos puxar bem o fio de base e agora esse ponto nós fizemos em ponto tricô. o próximo ponto nós vamos trabalhar em ponto meia. O próximo nós vamos trabalhar em ponto tricô e o próximo em ponto meia. Dessa forma nós vamos trabalhar toda essa carreira fazendo aqui a barra um por um. então dessa forma nós vamos trabalhar até o final da carreira. Agora a próxima carreira nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. O próximo ponto está com essa onda do ponto tricô. Então nós vamos trabalhar como ele se apresenta em ponto tricô dessa forma. O ponto meia que nós temos aqui essa trancinha nós vamos trabalhar trabalhar ele na linha debaixo onde nós temos esse espaço aqui. Então nesse espaço eu coloco a agulha e trabalho aqui o ponto meia dessa forma. E o próximo ponto nós trabalhamos em ponto tricô. O próximo ponto em ponto meia na linha debaixo. e assim vamos seguir intercalando os nossos pontos até o final da carreira. Então assim vou trabalhar até o final. Quando chegarmos aqui no final da carreira quem tiver o último ponto se apresentando em ponto meia como eu vamos trabalhar ele em ponto meia normal dessa forma. Na próxima linha vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. O próximo ponto está se apresentando em ponto meia. Então trabalhamos aqui na linha debaixo. Próximo ponto em ponto tricô. Próximo ponto em ponto meia na linha debaixo dessa forma. sempre trabalhando na linha debaixo da linha debaixo desse claro crescendo aqui. Sempre trabalhando na linha debaixo do primeiro ponto. Assim vamos seguir fazendo por quantas linhas debaixo desejarmos. Para deixarmos aqui uma altura suficiente para dobrarmos depois no pezinho do bebê. Então eu vou fazer mais algumas dicas dessa forma e já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui então mais algumas linhas nessa segunda parte do nosso trabalho. O ponto fica incrível, fica bem maleável, estica bastante. E nós temos aqui aproximadamente 5 centímetros de altura, igual fizemos aqui nessa primeira parte. Mas lembrando que vocês podem fazer quantas linhas vocês quiserem nessa parte de cima, dependendo da altura que vocês querem o sapatinho do bebê. Agora, nós vamos precisar tirar todos os pontos da agulha. Então, para tirarmos esses pontos, nós vamos trabalhar de dois em dois pontos. Colocamos esse ponto na agulha, pegamos mais um ponto e trabalhamos os dois juntos. Dessa forma, por toda a carreira. Depois de tirar todos os pontos da agulha, o nosso trabalho ficou assim. Agora, eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura dessa parte aqui de cima. Coloquei essa agulha de costura e vamos passar por dentro desse último ponto. Agora, nós vamos virar a peça para um lado que nós escolhermos aqui como sendo o lado avesso. Os dois lados ficam iguais, então, tanto faz o lado que vocês preferirem, tá? Agora, vamos passar aqui a agulha para o outro lado e vamos começar assim a nossa costura, pegando aqui dois fios de cada lado ou um fio de cada lado, como ficar melhor para vocês. Dessa forma, eu vou seguir fazendo até chegar aqui nessa parte azul. Chegando aqui, eu vou fazer um nó, esconder esse fio entre os pontos e cortá-lo. Agora, esse fio branco que nós tínhamos deixado em espera nessa parte, coloquei na agulha. E vamos começar a costurar agora essa parte. Vamos costurar até chegar mais ou menos a um centímetro do final aqui dessa linha, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês para nós fazermos juntos essa parte. Quando nós chegamos nessa parte aqui, nós vamos fazer um nó. E agora, nós vamos continuar a costura, tá? Como nós estávamos fazendo ali na outra parte, até chegar mais ou menos a um centímetro desse outro lado também. Chegando aqui, nós vamos puxar esse fio, deixando essa parte de cima arredondada, tá? Vamos deixar o canto aqui do nosso trabalho arredondado. Agora, podemos fazer um nó, continuar a nossa costura da mesma forma, até chegarmos aqui nesse canto. Chegando aqui, vamos repetir exatamente o que nós fizemos aqui. Depois, continuamos a nossa costura, até chegarmos aqui mais ou menos a dois ou três centímetros do final do nosso trabalho. Aí, eu volto pra nós fazermos juntos essa parte. Quando chegamos nessa parte aqui, nós vamos fazer um nó. E agora, nós vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos até o outro lado. Quando chegamos aqui nessa parte, podemos puxar o fio, deixando arredondado aqui o calcanhar do sapatinho. Agora, já podemos fazer um nó, esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de terminar a costura, eu virei para o lado direito o sapatinho. Coloquei aqui esse laço de enfeite. Vocês podem enfeitar da maneira que vocês preferirem. E também dobrei essa parte de cima, né, do nosso sapatinho, pra dar esse charme aqui a nossa peça. Fica um trabalho muito bonito. Nós podemos fazer tanto para meninos, quanto para meninas, das cores, né, que vocês desejarem. A solinha do nosso sapatinho ficou dessa forma e se adapta super bem ao pézinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.